Olá, meu aluno, minha aluna, eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos quais relações dessas que aparecem aí representam funções. Eu começo com uma rápida revisão daquilo que se precisa para o exercício, que é a ideia de função. Uma função é como uma máquina que faz o seguinte, ela pega um x e transforma em um y. Essa máquina tem uma regra, cada x é transformado em um único y. Então o que uma função faz é pegar um x e transformar em um único y. Vejamos o primeiro aqui, eu tenho um x que foi transformado em um y e esse y foi único. Olha, eu tenho um x que foi transformado em um único y, então aqui eu tenho uma função. Então, está aí esse número que está aqui, não tem problema. A única coisa que eu estou preocupado é que quando eu pego um x, ele tem que ser transformado em um único y. Isso tem que valer para todos os x que eu tenho. Então aqui, verdade. Aqui não é, porque olha esse x, ele foi transformado em mais do que um y. Então, isso não representa a função. Aqui eu tenho função. Esse x foi transformado em um único y. Esse x foi transformado em um único y. Esse x foi transformado em um único y. Não tem problema se eu tenho alguns valores de x sendo transformados em um único valor de y. De novo, a única coisa que me preocupa é, eu pego um x, ele tem que ser transformado em um y. Então, pode acontecer de eu pegar outro x e ele ser transformado em um único y, que já era o y que tinha sido usado antes. Aqui eu tenho função. Aqui eu não tenho função, porque esse x não foi transformado em um único valor y. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal. E é isso daí. 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 Obrigado.